Bom dia, família! Esse aqui é o Bisú do 33º dia de rotina. Fecha o mês, eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei aí o canal. Realmente, assim, as coisas deram certo. Foi bem como eu imaginei que eu ia ter condições de manter os treinos, manter a rotina. Tive uma motivação muito grande dentro de mim a ajudar as pessoas, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito caridosa em relação a isso, de tentar ajudar o próximo, de tentar fazer algo pelo mundo. Porque quando a gente faz algo pelo próximo, a gente faz algo pelo mundo, né? Se você ajuda o próximo, você faz algo pelo mundo inteiro, né? É meio que isso, né? É o meu objetivo do canal aqui. Além de querer ficar rico e precisar de dinheiro, eu tenho esse objetivo de ajudar as pessoas, né? Aí eu tô aqui em João Pessoa, Paraíba, nesse apartamento aqui. Hoje seria o dia de subir na balança e ver como foi o resultado do mês inteiro, né? Mas como eu não tenho a mesma balança que eu tive sempre me pesando, eu vou subir na balança que eu achava, vou tentar ver se rola uma média em comparação com o peso que eu tive antes de sair de Brasília. E durante os tempos que eu ficar aqui em João Pessoa, eu vou estar usando sempre essa mesma balança pra poder estar mostrando pra vocês o procedimento de emagrecimento aqui na viagem. Não vai ser exato, né? Porque a balança é outra, como eu já disse, mas quando eu voltar a Brasília, eu subo na balança de lá e vejo como foi o resultado da viagem, porque eu saio de lá com 98, né? Aí o meu objetivo agora aqui em João Pessoa é achar uma academia de artes marciais, que tenha um treino de Muay Thai, ou de kickbox, ou de MMA, poder conseguir fazer pelo menos um sparring a cada 10 dias, né? Sparring é o treino de combate, eu vou precisar de fazer o treino de combate pra fazer a minha preparação da luta, né? Que vai ser de 4 de abril. Mas o ponto principal aqui, dos treinos que eu vou estar realizando aqui na Paraíba, são o meu preparatório físico, né? Físico e psicológico pra luta. Pra quem não conhece, ou pra quem tem interesse em praticar arte marcial, saber como é que é o preparatório da uma luta, esses próximos vídeos vão ser ouvidos pra vocês. Estarem informados sobre isso? Vou estar mostrando pra vocês aí como é a minha preparação física pra luta, vou estar mostrando pra vocês o dia da luta, como foi a luta e todo o resultado. Então, tomar café da manhã daqui a pouco, mas sabe, eu vou no mercado comprar as coisas pra poder manter minha dieta aqui. Depois eu vou atrás de uma academia de musculação, mas vou estar focando no confinamento físico, então eu vou fazer bastante corrida na praia, fazer bastante cena ao ar livre, e vou estar mostrando tudo pra vocês aí. É isso aí, família, vamos bater essa meta, tamo junto. Vamos começar o dia então, cafezinho pretão básico, e um café da manhã improvisado, porque eu não fui no mercado ainda, mas tá bem nutritivo, bem completo. Banana, vitaminas, né, minerais na amêndoa, e proteínas no bife do zoião, ou seja, café da manhã completo. Daqui a pouco eu vou atrás de um treino aí pra fazer, e é nóis, vamos bater essa meta, família. Acabei de encontrar aqui a academia que eu vou malhar nesses dias. Vai ser aqui na live, academia, aqui em João Pessoa. Foi a mais perto que eu encontrei aqui do lugar que eu tô, aí eu já tô conversando aqui com a personal trainer, ela vai me ajudar na preparação física da minha luta, ela vai me passar um treino aí de resistência muscular. Eu vou tá mostrando aí pra vocês, começando com a galera aí, como é que faz uma preparação física antes da luta, né? Porque a preparação física, ela é uma coisa muito específica pra cada atleta. Cada pessoa precisa de um tipo de condicionamento muscular, e parte técnica específica pra sua luta, pro seu tipo de atleta, saco? Então eu vou tá mostrando como é que é meu procedimento, como é que eu faço, como é que eu fiz a última luta, vez que eu lutei, então acompanha aí, vamos lá. Então é isso aí, galera, é subir na balança, vocês viram aí que deu 100 kg, mas eu queria ter me pesado assim que eu tivesse voltado da viagem, que aí teria sido o mês completo, né? Porque eu já comecei o dia, fiz a janta de ontem, fiz a café da manhã de hoje, desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas não dei aquela cagada, que também faz a diferença na hora do peso, né? As pezes pesam bastante, faz muita diferença, então é sempre bom se pesar depois que vai ao banheiro, pra realmente pesar toda a parada certinha, faz muita diferença. Ah, e como eu acordei e fiz essas refeições, já bebi bastante água, então, e ainda tô usando outra balança, então deu essa diferença de peso, eu saí de Brasília com 98.7 naquela balança, e vim aqui agora, no começo da manhã, depois de ter feito essas refeições que eu mostrei, e eu vou tá mostrando pra vocês sempre a média, a partir dessa balança que eu me pesei, a partir dos treinos, então é isso aí. Começou a contagem, vamos ver como é que vai ser meu progresso durante a viagem, vamos bater essa meta. O alívio de ver o mar, depois de horas e horas antes do ônibus. Cheguei aqui na praia de Caio Branco, vou puxar um treininho básico aqui, de uns 10 minutos, treinando aquele cardiozinho, já fui lá na academia, à noite eu vou fazer meu treino de musculação, aí eu vou tá sempre fazendo o mesmo esquema que eu fazia lá, né, vou fazer um treino de manhã, descansar as 6 horas, e fazer outro treino à noite, né, vou poder regenerar. Vou fazer aqui um teste, como é que vai ser uma nataçãozinha básica, lembrar os velhos tempos, e depois voltar no mercado, comprando as coisas, mostrando o que que eu vou tá comendo aí, durante a semana, e aí É isso aí galera, fiquei da mararada básica, fiz só o preço que calcou, mas como último treinador, tô ouvindo gás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Treinozinho concluído, vocês viram aí que eu fiz um treino diferente do que geralmente tava passando aí no canal, como antes eu tava focando emagrecimento, eu tava fazendo aquele treinozinho lá mais básico, agora contagem regressiva pra luta, né, então tô fazendo preparatório físico. Como eu tinha falado mais cedo, né, cada atleta tem um tipo de preparação física pra sua luta, específica pra sua necessidade, né. No caso pra mim, eu achei que o básico pra mim seria treinar resistência, com treinos aeróbicos, né, de alta intensidade pra treinar o gás, e fazer treinamento de musculação de força, só como eu conversei com a professora ali, a profissional trainer, ela disse que pra preparação de atleta pra luta, pra combate, geralmente é bom fazer treino de resistência, ganhar resistência muscular é o que vai te dar mais condicionamento pra aguentar um combate, por exemplo, você ficar com a guarda em cima mais tempo, o que vai te fazer ficar com a guarda aqui mais tempo, vai ser a resistência muscular, de absorver mais impacto, mais golpes, então isso tudo é resistência muscular, então esse treino aí que eu fiz hoje, vocês viram, foi um treino de adaptação, não é meu treino definitivo ainda, a professora vai montar ainda meu treino definitivo, se baseando no que ela viu hoje, né, pra ver como é que tá meu condicionamento muscular, e meu treino pra treinar o gás, né, pra treinar o condicionamento físico, né, vai ser corrida, então a partir de amanhã eu vou estar dando umas corridas aí na praia, pra aumentar meu gás, tentar correr um dia sem dia não, e basicamente enquanto eu estiver por aqui em João Pessoa, na Paraíba, meus treinos vão ser mais improvisados, né, eu vou fazer o treino de musculação agora pra conseguir a academia, fazer essas corridas ao ar livre, e a partir de amanhã eu vou estar indo atrás das academias de arte marcial daqui de João Pessoa, pra ver se eu consigo algum sparring pra me treinar combate, nesse tempo que eu fico fora de Brasília, né. Fora mais é só isso, eu tô chegando em casa, vou fazer minha janta, meu pós-treino vai ser o whey, né, com a albumina, no caso vai ser só a albumina, a proteína da albumina, né, do ovo, com a creatina, mas tá, já tô mostrando pra vocês aqui que vai ser minha janta, isso aí galera, vamos bater essa meta, daquele jeitão. Proteinozinho básico, creatina, proteína. O que que é creatina? Creatina é a substância responsável pro fazer a transporte de energia muscular, ou seja, ela me dá mais resistência, mais condicionamento, mais força durante o treino. E a proteína é o constituinte de todo o tecido do corpo, né, então eu preciso de proteína pra poder ganhar músculo, então é isso, vou mandar pra dentro, e tá aí, pros treinos. Olha a cara dessa janta, meu, já mata a fome só de olhar, imagine quando eu estiver comendo, tô morrendo, bora, bora. frangão, abóbora, batata doce e couve, cenourinha aqui no cantinho. E assim termina o dia, até amanhã, família, baronés, vendo uma stream aqui do Rebel Six, ouvindo Judas Priest, e batendo um rangão.